Meditações Diárias Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Compartilho com vocês as passagens bíblicas das ceias diárias para o dia de hoje. Do Antigo Testamento, do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, Irmãos e irmãs em Cristo, a vida é presente de Deus. Por isso ela deve ser cuidada com muito carinho e responsabilidade. A vida de cada pessoa tem grande valor. Deus nos dá a oportunidade de viver neste mundo, buscando viver uma vida que vá ao encontro da sua vontade. Quando cremos que recebemos a vida de Deus e que estamos em suas mãos, procuramos vivê-la da melhor maneira possível. Isso significa que nosso viver será orientado por Deus e que cabe-nos sempre aproveitar a vida, Este tempo especial que temos para viver neste mundo, cultivando o perdão, o respeito, a tolerância, a paciência, a compreensão, a paz e o amor. Algumas pessoas vivem mais, outras menos. Mas, mais importante do que o tempo, é a forma que vivemos. Cada pessoa, diariamente, toma diversas decisões que impactam a sua vida e também a vida das demais pessoas, para o bem ou para o mal. Como estamos vivendo? Que marcas deixaremos? Que lembranças familiares, amigos e demais pessoas guardarão de nós? Deste mundo, nada levaremos. Mas, sem dúvida, deixaremos, além dos nossos bens, que eventualmente teremos, algo mais precioso, o nosso testemunho de fé em Jesus Cristo, o nosso exemplo de pessoas cristãs. Por isso, somos desafiados a viver uma vida fundamentada no Evangelho, buscando trilhar o caminho indicado por Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz, para a nossa salvação. Temos um papel muito especial neste mundo, de fazer a diferença, contagiando as pessoas com as quais convivemos, com o nosso modo de viver, fazendo o bem, amando o próximo e sendo instrumentos de paz. Que nossas palavras sejam portadoras de consolo, esperança, ânimo e que elas possam edificar e acolher o próximo. Viver neste mundo criado por Deus é motivo de alegria e gratidão, porque podemos testemunhar que Deus, nosso Criador, caminha conosco, todos os dias da nossa vida, dando-nos amparo, cuidado, ânimo e coragem, para servi-lo e para obedecê-lo, iluminados pela sua palavra, que é a luz para o nosso rir. Que Deus os abençoe e os proteja com a sua bondosa mão, dando-lhes coragem para serem testemunhas de Cristo em palavras e atitudes. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.